Galera, desculpa eu acordar esse vídeo Da edição Da fala, da voz São 2h45 da manhã Minha esposa dormindo, meu gatinho dormindo Eu não posso falar alto E também eu tô muito incomodado Tô muito chateado, eu não queria ter que Trazer isso pra vocês Eu tô muito incomodado com tudo que tá acontecendo Eu não tô pensando direito Eu não preparei um texto Eu não preparei o que falar Mas eu tinha que trazer esse assunto pra vocês Que eu sei que vocês querem saber E também porque Tinha que trazer informação pra vocês Mas No domingo, na live de domingo Às 6h da tarde A gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre esse assunto Sobre tudo que tá acontecendo Entender melhor Tudo isso, mas então Galera, desculpa por esse vídeo Por não estar na qualidade que vocês merecem Mas Tá complicado, né Galera, e hoje eu tenho um anúncio muito importante pra vocês Todo mundo que joga jogos online Sabe qual é o nosso pior inimigo Quando você tá tentando desviar daquele ataque do boss E você tenta desviar Mas você leva o dano Porque sua latência tava muito alta Quando seu inimigo tá na sua mira Você dá o tiro e não acerta ninguém Porque seu lag tá lá em cima Por isso, o Codex fechou uma parceria com o NoPin Que é um sistema de VPN Que ajuda a diminuir a latência dos seus jogos Pra vocês terem uma ideia Eu tô jogando Final Fantasy XIV Com 90 de latência 90 Delta School Online com 70 E nessa parceria Vocês vão poder utilizar o NoPin Mais barato Eu vou colocar o link aqui embaixo Vocês vão clicar nesse link Vão se inscrever lá no NoPin Vão poder utilizar o serviço E vão poder pagar o serviço Comprar o serviço Mais barato Que vocês comprariam normalmente E também vão poder me ajudar Aqui no canal Galera Senta Que o vídeo de hoje É muito sério Bem-vindo à missão extraordinária De Blizzinho Do seu programa de novidades Da Blizz Entertainment Galera Eu São uma e meia da manhã Acabou de ser uma notícia Que vai mudar totalmente O que a gente conhece Da Blizz Entertainment Eu sei que muita gente acha Que às vezes eu exagero no título Eu exagero na maneira que eu falo Mas galera Dessa vez Infelizmente É exatamente Isso que vai acontecer E não é uma notícia Pra melhor Vários sites norte-americanos Estão noticiando De que a Activision Blizzard Está preparando Demissões maciças Pra próxima semana E que vai fazer uma reestruturação Em toda a empresa E isso não vai acontecer Apenas na Activision Isso vai afetar Diversos departamentos Da empresa inteira Inclusive Da Blizz Entertainment Eu não vou fazer uma introdução engraçadinha Eu não vou ficar enrolando Eu não vou ficar falando aqui com vocês Porque não tem clima pra isso Eu tô muito chateado Eu tô peda a vida Com o que tá acontecendo Eu já gravei esse vídeo Dez vezes Sabe o que eu decidi? Eu vou falar o que eu tô pensando aqui E não importa a edição Não importa o que vai acontecer Mas pessoal O que que tá acontecendo? Que matéria é essa? O que que tá dizendo? Porque essa matéria Ela fala muito mais coisas Preocupantes Pra todo mundo Que é fã da Blizz Entertainment O primeiro site Noticiário desse assunto Foi a Blunger Foi o site do Bloomberg Pra quem não conhece O Bloomberg É uma TV A norte-americana Que é focada No mercado de ações Aqui no Brasil Ela não é tão conhecida Porque a gente não tem Tanto essa cultura Do mercado de ações E até por isso As pessoas acham Que é uma empresa menor Não é galera Ela é totalmente especializada No mercado de ações E por ser especializada Em dinheiro No mercado de ações Ela é muito grande E principalmente Ela tem muitas fontes Dentro das empresas Porque esses caras Eles mexem com milhões Por isso eles tem que saber O que que tá acontecendo Eles soltaram a matéria hoje Falando sobre algumas informações Que eles descobriram Sobre Activision Blazers O que que eles falam Nessa matéria De que a empresa Tá preparando Pra anunciar Na terça-feira que vem Que vai fazer demissões Maciças Dos seus departamentos Por que na terça-feira que vem? Na terça-feira que vem Vai acontecer Aquela reunião com acionistas Quando a empresa Fala sobre os resultados Do ano anterior Do quartil Do trimestre anterior Só que na terça-feira Eles também vão falar Dos resultados de 2018 E aí que tá o problema A expectativa É que ela anuncie Resultados muito ruins Pra 2018 E pra isso Ela vai ter que fazer Mudanças drásticas Na empresa E quais são essas mudanças? A primeira coisa É que ela vai anunciar Demissões maciças Não foi informado Quantas são essas demissões Quantas pessoas Vão ser mentidas Nem os departamentos Mas a expectativa É que isso afete Diversos departamentos Tanto da Activision Tanto da Blizzos E qual o objetivo Dessas mudanças? O objetivo E aqui galera Presta atenção Porque eu sei Que muito fã da Blizzos Vai cair da cadeira Quando escutar isso O primeiro objetivo É centralização De funções O que isso quer dizer? Quando você tem Duas empresas Que trabalham juntas Mas são separadas É muito comum Você ter pessoas Você ter um diretor financeiro Pra Activision E um diretor financeiro Pra Blizzos Só que chega um momento A gente começa a pensar Por que precisa ter um diretor financeiro Pra duas empresas? A gente pode ter um diretor Pra fazer Pra cuidar das duas Um diretor pra cada uma A gente pode ter um diretor Que cuida das duas Pra que precisa De um diretor criativo Pra Activision E um diretor criativo Pra Blizzos? A gente corta um desses E pronto A gente corta A gente consegue Economizar um dinheiro Então Centralização 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 De função Quer dizer Uma pessoa Fazendo o trabalho De duas Ou três Isso é Centralizar As decisões Das duas E além disso O outro objetivo É cortar custos Aumentar o lucro Como demitindo pessoas Infelizmente Mas eles não falam Só sobre isso Nessa matéria também Nesse momento A Activision Blizzos Tem nove mil e oitocentos Funcionários E na reunião Que vai acontecer Na terça-feira Qual a expectativa Do mercado? É que vai ser anunciado E aqui que é o motivo De isso estar acontecendo Vai ser anunciado Uma queda Na receita E No tempo de jogo Em todas As franquias Da empresa Isso é Teve queda De receita Overwatch Hearthstone World of Warcraft Top of Duty Em todos os jogos Tanto da Activision Como da Blizzos Mas não foi só Uma queda de receita Uma queda de tempo De jogo As pessoas Estão passando Menos tempo Jogando Os jogos da Activision Blizzos E a expectativa É que seja Anunciada Uma queda De número De vendas Em 2018 Em relação A 2017 De 2% Isso é Ela vendeu 2% A menos Do que vendeu Em 2017 Chegando a um valor De 7 bilhões E 280 mil Dólares Pô Mas uma queda De 2% Não é uma queda Tão grande Assim Mais ou menos Porque existe Uma coisa Mesmo que a sua empresa Ela não tem uma queda Que ela tem o mesmo lucro Um ano 2018 Que teve em 2017 Se no início do ano As suas previsões É que você tivesse Um aumento De 20% E quando chega No final do ano Você não teve Nem queda Nem receita Você teve 0% Quer dizer que você Não achou Os objetivos E aí que está o problema Os objetivos Da Activision Blizzos Era ter um crescimento E na verdade não Ela teve uma retração Isso quer dizer Que a empresa Diminuiu Tudo isso Que está acontecendo Já era mais ou menos Esperado Porque quem está Acompanhando as notícias Sabe que as ações Da Activision Blizzos Estão caindo Todos os dias Hoje Elas caíram Mais 2% Por que está tendo Essa queda? O primeiro motivo É que está tendo Uma queda generalizada No mercado Dos videogames Porque os acionistas Os investidores Eles não estão confiando Tanto em algumas empresas Eles estão achando Que muitas empresas Estão perdendo dinheiro Então está esse motivo Mas por outro É que muita gente Já estava na expectativa Desse anúncio negativo Da Activision Blizzos E por isso Eles não estavam mais investidos Estavam vendendo As suas ações Para perder menos dinheiro Em relação à empresa Agora O mais importante O que isso quer dizer Para a gente Que é fã Da Activision Blizzos Isso daqui Quer dizer Que a gente está vendo Uma nova empresa A Blizzard Que a gente conhece A Blizzard Que a gente gostava Acabou Ela não existe mais Centralização de função Quer dizer Juntar as coisas Isso não quer dizer Que na terça-feira que vem Vai ser anunciado Que a Blizzard acabou Que agora é tudo Uma coisa só Uma coisa importante Galera Essas notícias Elas não vão ser anunciadas Tudo que vai acontecer Nos próximos meses Não vai ser anunciado Na terça-feira A gente vai ter Muitas notícias Ainda nos próximos dias Nas próximas semanas Nos próximos meses Mas o mais importante Aqui É que a gente está vendo Uma nova empresa Com novos objetivos Por quê? A gente vê muitas vezes Uma empresa Se reestruturar Quando ela quer se reestruturar Quando ela quer recomeçar É normal Que ela diminui Ela centralize Suas funções Corte custos Para depois crescer E muitas vezes O que acontece É que naquele primeiro momento Ela passa por dificuldades Mas depois de um tempo Ela volta a crescer Às vezes volta até mais forte Só que Só que Sempre acontece a mesma coisa Naquele primeiro momento É o momento mais difícil Por quê? Tem corte de investimentos Se a empresa Está tendo que cortar custos Está tendo que demitir funcionários Ela não pode investir Tanto como ela investia antes Então o que a gente pode esperar? Não fiquem surpresos Se a gente começar A escutar notícias De coisas acontecendo Dentro da Blitzetames Corte de investimento Corte de produtos Corte de eventos Porque pensa o seguinte A empresa está tendo que demitir funcionários Como é que ela vai investir Num campeonato De um jogo Que nunca deu lucro Que nunca fez sucesso Para a empresa Você não pode Nem internamente Você não tem um motivo Você não consegue Falar com o seu diretor Para ele aprovar Aquele dinheiro Que você vai colocar No campeonato Para você pagar Um castor Para você pagar Um comentarista Para um campeonato Que não te dá retorno nenhum Então isso daqui A gente pode esperar Muitas mudanças Muitas alterações Em relação aos jogos Da Blizzard Mas mais uma vez Tudo que vai acontecer Não vai ser anunciado Na terça-feira Até porque Como essa notícia vazou A Blizzard A Activision Blitz Ela já está esperando Uma reação muito negativa Tanto do mercado Quanto dos jogadores Então E também Porque esse tipo de anúncio Ele vem aos poucos Ela não vai falar Tudo que ela vai fazer Na terça-feira Porque pode chegar Na terça-feira E dizer Viu A gente estava esperando Aqui que anunciar Que a Blizzard acabou E não falava nada disso Galera É claro que a Blizzard Não vai acabar Pelo amor Isso é um exagero Mas Não se espantem Se a gente começa Na terça-feira A gente não escutar Muita coisa Mas Daqui a algumas semanas Daqui a alguns meses Começar a estudar informações Oh Blizzard cancela os campeonatos De Hearthstone Oh A Blizzard demitiu Mais do funcionário Aquele que era muito importante Lá no World of Life Ah A Blizzard cancelou O PET Que ela ia lançar De World of Life Não se espantem Se a gente começar A escutar essas informações Mais pra frente A gente só vai ver O impacto realmente Do que vai acontecer Daqui a alguns meses Ninguém Nesse momento Que eu estou gravando Esse vídeo Ninguém Pode falar Exatamente O que vai acontecer Pode ser Que a gente tenha Daqui a 5 anos Uma Blizzard muito forte Uma Blizzard muito melhor Do que a gente tem hoje Mas Nos primeiros momentos É muito difícil De que a gente tenha Uma recuperação Que a gente tenha Notícias positivas Ninguém pode dizer Que ela vai ser Mais forte Ou vai ser Mais fraca O que a gente Pode fazer Sim Primeiro É uma notícia Muito ruim Porque ela vai demitir Funcionais Pessoas vão perder O emprego Pessoas não vão ter Mais trabalho Na semana que vem Só por isso É muito ruim Ninguém sabe ao certo Quantos funcionários Vão ser cortados Quantos funcionários Vão ser demitidos Porque pode ser Que esse massivo Ele queira dizer 10 funcionários 50 funcionários 100 funcionários Ninguém sabe ao certo Pode ser Que sejam mais Vamos torcer Para que tudo Seja exagero E que sejam demitidos O mínimo De funcionários possíveis Porque a gente Está falando De seres humanos Por mais chateado Que a gente esteja Com a empresa Você torcer Para alguém Perder o emprego É a pior coisa Que pode acontecer Então vamos torcer Para que seja o contrário Para que ninguém Perca o emprego Agora galera Eu quero ter Uma conversa Bem franca Aqui com vocês Sério Para vocês Jogadores Para vocês Influenciadores Dá para a gente Parar De fingir Que não tem Nada acontecendo Desculpa galera Eu estou falando baixo Porque a minha esposa Está dormindo Meu gatinho Está dormindo Porque é 1h30 da manhã Mas eu tinha Que gravar esse vídeo Eu estou muito cansado Eu estou Extremamente cansado É Chateado também Mas Dá para a gente Para De falar Está tudo maravilhoso Dá para a gente Parar De viver Num mundo De faz de contas Dá para a gente Parar De criar Uma realidade Alternativa De que a Blizzard Nunca teve Tanto sucesso Que o WoW Nunca teve Tanta gente Jogando De que o WoW Está um sucesso Absoluto Que os jogadores Estão super felizes Dá para a gente Parar De fingir Por favor Por Elune Por Varian Por Garrost Por qualquer um Dá para a gente Voltar Para o mundo Real Porque não adianta Nada A gente fingir Que está tudo maravilhoso Você que é influenciador Que trabalha para a Blizzard Faz alguma coisa para a Blizzard Fica chateado Quando alguém Traga uma Dessa iniciativa Aí daqui a uma semana Você perde seu emprego Porque ela não vai mais investir Nos campeonatos Como ela fez Com o Heroes of the Storm Aí você fica chateado Por quê? A notícia Que ia acontecer Alguma coisa Com o Heroes of the Storm Já era Já era prevista Há anos Vocês que não queriam ver E a mesma coisa Agora A gente já sabe Mais ou menos O que vai acontecer A gente não pode ter certeza Fingir que está tudo maravilhoso Cara Você Você fingir que não tem uma notícia Só porque você não gosta dela Porque não é o que você quer escutar Não vai fazer aquela notícia sumir Não é o momento De a gente ficar com raiva Para a gente ficar brigando Para a gente ficar reclamando Da empresa Mas também não é o momento De a gente fingir Que está tudo maravilhoso Que está tudo perfeito Porque daqui a pouco Você que está defendendo Aí Você não tem mais trabalho Não tem mais o que fazer Sabe? E não adianta O mundo real Uma hora A realidade chega Você pode criar fantasia Que quiser Uma hora O mundo real cobra Uma hora O mundo real chega E ele está chegando O que a gente está vendo O que vai ser anunciado Na terça-feira O que a gente está escutando A gente já está escutando Sobre isso Há meses Desde No mínimo Desde dezembro A gente está sabendo Que alguma coisa Muito grave Está acontecendo Dentro da Blizzard Desde dezembro Só que se você acompanha Realmente Você sabe que isso está acontecendo Há mais tempo Você sabe que isso está acontecendo Desde o ano passado Com as notícias De Battle for Zero Off Com o beta de Battle for Zero Off Que está tudo errado Com os problemas Que estão acontecendo Eu ouvi o Oscar Que a comunidade está muito satisfeita Com os problemas De Heroes of the Storm Que vem acontecendo Desde que ele foi lançado A gente sabe que tem Alguma coisa errada Há anos Então já era previsto Que isso iria acontecer E talvez Se a gente estivesse Em uma postura mais crítica Se a gente tivesse cobrado O Blizzard Será que não dá para você Consertar isso aqui? Porque se você não consertar Eu para de jogar E você tem menos dinheiro Talvez ele estivesse Tomando atitude Mais rápido Talvez não tivesse Que chegar a esse ponto Tão drástico Para eles começarem A tomar uma decisão Talvez pessoas Não tivessem Que perder o seu emprego Porque há seis meses atrás Há um ano atrás Eles não tiveram Tomar uma atitude Por causa de ego Por causa de alguma coisa Quiseram ficar brigando Com jogadores Como o World of Warcraft Quiseram fazer uma queda de braço Para ver quem está certo Não, a gente está certo Nós desenvolvedores Sabemos o que é melhor para o jogo Aí agora Que ninguém está mais jogando O que vai fazer? Sabe? E aí outras pessoas Que não tem nada a ver Com quem tomou essas decisões Perdem o emprego Isso é o que me deixa Mais chateado De que pessoas Que não tem nada a ver Com os erros Que estão sendo cometidos É que vão perder empregos Enquanto do outro lado Sabe o que é o mais bizarro? Terça-feira O número X de pessoas Vai perder emprego Vai voltar para a sua casa Sem ter um sustento Sem poder pagar suas contas Enquanto isso Semana passada Da X de Vila Blizzard Pagou 15 milhões Por um executivo Sério, galera Isso para vocês Isso é uma empresa Que quer realmente crescer Uma empresa Que está totalmente No mundo da lua Aquele tipo de administração Maluca Que os executivos Eles se pagam 15 milhões Enquanto tem que demitir funcionários Tem que cancelar o campeonato Com esses 15 milhões Ela podia pagar os campeonatos De todos os jogos da Blizzard Pega um estagiário Coloca como CFO lá Ah, estou saindo do assunto Mas então, galera Desculpa se esse vídeo ficou longo Se ficou emotivo Ficou ascensionalismo Mas dane-se Na boa Sabe por quê? Está chato Está ficando chato Está ficando chato Porque eu Mas então Terça-feira Vai ser um dia decisivo Para a Activision E para a Blizzard E para todo mundo Que é fã dessa empresa Terça-feira A gente vai saber a verdade Terça-feira A gente vai saber Qual é realmente O tamanho Do problema Que essa empresa está metida Todo mundo Já sabia Que tem alguma coisa acontecendo Todo mundo Já sabia Que ela tinha problemas A gente só não Talvez soubesse Que esses problemas Eram tão sérios Assim A gente só não sabia Que talvez a empresa Esteja muito Com muito mais Coisas erradas Do que todo mundo Imaginava E na terça-feira A gente vai ter Essa certeza Ou não E Assim que sair Mais informações Galera Eu Eu entrei em contato Com a Blizzard E eu pedi Alguns esclarecimentos Para ver se ela Podia falar alguma coisa Sobre esse assunto Mas como é Em meia da manhã Não deu tempo Ela me respondeu É claro Que as pessoas Estão dormindo Mas assim que eu tiver Minha resposta Mas esse tipo de coisa A empresa não pode comentar Porque é uma informação Interna Ela É uma informação Que ela tem que esperar Para ser divulgada Na terça-feira As pessoas Que a gente tem em contato Talvez nem saibam Também do que está acontecendo Elas não tem esse tipo De informação Só os autos executivos Mas assim que eu tiver Minha informação Eu trago para vocês E na terça-feira Assim que terminar a reunião Na verdade é o seguinte Eu vou fazer uma transmissão Ao vivo durante a reunião Eu vou traduzir Ao vivo para vocês Essa reunião Com os acionistas Da Blizzard Aqui no canal Eu não sei qual é a hora Não sei que horas é Depois eu aviso para vocês A hora que vai ser Essa reunião Mas eu vou estar aqui Terça-feira Para trazer vocês Tudo que for apresentado Essa Blizzard Que eu tenho certeza Que vocês querem saber Muito sobre o futuro Dessa empresa Mas galera Aquela Blizzard Que a gente conheceu Aquela Blizzard Que a gente aprendeu A amar Aquela Blizzard Que a gente respeitava Aquela Blizzard Que a gente admirava Acabou Ela não existe mais Não quer dizer Que a nova Blizzard Seja pior Não quer dizer Que daqui para frente Ela não vai lançar Jogos emocionantes Não quer dizer Que ela não vai lançar Jogos que vão marcar A história dos joguinhos Mas Aquela Blizzard Que a gente conheceu Não resiste mais Vamos parar De fingir Que está tudo Perfeito E vamos encarar A realidade A Blizzard É uma nova empresa Para o bem Para o mal E a partir de agora A gente tem que começar A perceber Como é Essa nova empresa O que é Essa nova empresa E também Para terminar Uma coisa muito chata Porque Algumas pessoas Que a gente conhece Que a gente admira Que a gente acompanha Há anos Serão afetadas Por essas demissões Talvez Não na terça-feira Mas Algumas pessoas Muito importantes Para a gente Que acompanha Essa empresa Então Serão Já foram Afetadas Por essa decisão E a gente vai ficar sabendo Nos próximos dias Nas próximas semanas Infelizmente Infelizmente Para vocês Então galera Blizzard Activision Blizzard Está se preparando Para demissões Maciças Que serão Anunciadas Na terça-feira Para A partir de agora Cortar custos Aumentar os lucros E centralizar as funções Isso decorre Por causa De uma queda Generalizada Em todos os jogos Da empresa De receita E de tempo De jogo E que a empresa Que o mercado Já está esperando Que seja anunciada Uma queda De 2% No número De vendas No valor De vendas De 2018 Em relação A 2017 Péssimas notícias Para todo mundo Que é fã da Blizzard Para todo mundo Que é fã da Activision Porque apesar de tudo Eu sei que Pouca gente Hoje em dia É fã da Activision Mas pô A Activision já fez jogos Fantásticos Já fez jogos maravilhosos Ela se perdeu Ao longo do tempo Mas vejam assim Ela tem um passado Fantástico Ainda tem pessoas Lá dentro Que sabem Como fazer bons jogos Talvez o grande problema Seja lá em cima Nos executivos E o grande problema 2 É que esses executivos São que tomar decisões E eles não vão se demitir Esse talvez Seja o grande problema E esse é um dos principais motivos Que tanta empresa Acaba quebrando Acaba fechando Porque o problema Está lá na cúpula E quem toma decisão São eles Eles nunca vão se demitir Eles nunca vão admitir Que seus problemas São eles E aí Não tem como resolver Então galera Mas e vocês O que vocês acham Sobre essa notícia Sobre essa matéria De demissões em massas Que serão anunciadas Na terça-feira Na Activision E na Blizzard Vocês já estavam esperando Algum que isso acontecesse? Vocês não estavam esperando? Vocês foram pegos de surpresa? E o que vocês acham Que vai acontecer A partir de agora? Vocês acham que a gente vai ter A Activision Se transformar A Activision Blizzard Se transformando Uma coisa só A gente não vai ter Mais duas empresas separadas? Vocês acham que daqui pra frente A gente vai ter uma Blizzard Mais forte? Vocês acham que a gente vai ter Uma empresa mais forte? Vocês acham que a Blizzard Vai se largar? Vai se separar da Activision Aqui pra frente? O que vocês acham que vai acontecer? E o que vocês queriam Que acontecesse? Deixe em comentário Vocês estão aqui embaixo Com a opinião de vocês Sobre o assunto Codex Muito obrigado por assistir É, galera Vocês sabiam que agora Nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex E quiser ajudar Pode fazer com apenas R$ 2 É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moes E aí